Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar a República Nova do Brasil, que vai de 1985 até 2018. Mas, nesse primeiro momento, nós queremos abordar os quatro primeiros governos. Portanto, em virtude da extensão do assunto, nós vamos dividi-la em quatro vídeos. No primeiro vídeo nós vamos abordar o governo Sarney, no segundo vídeo nós vamos tratar do governo Collor, depois o governo Fernando Henrique e o governo do presidente Lula nos seus dois mandatos. Portanto, é interessante que você assista os quatro vídeos para que você tenha uma leitura da atual República Brasileira na contemporaneidade, como ela se constituiu, como ela se formatou após o processo de redemocratização em 1985. Vamos ao vídeo. O Brasil neoliberal de Sarney, a Collor, 1985 a 1990. Nesse primeiro momento, nós vamos ter uma guerra contra a inflação. Vai ser uma prioridade do governo Sarney. Uma inflação que a nova República herda dos governos militares. A infraestrutura no Brasil no início do governo Sarney. O presidente José Sarney vai assumir a presidência em março de 1985, com graves problemas estruturais, que comprometiam a capacidade competitiva do mercado brasileiro na economia global, a péssima qualidade dos serviços públicos nas áreas de saúde e educação, a necessidade de manutenção das rodovias. Nós vamos ter também a incapacidade da rede telefônica em atender a toda a população e as leis protecionistas que impediam que empresas de informática pudessem atuar no Brasil, gerando assim uma defasagem tecnológica. A inflação do Brasil de 1985. Os índices inflacionários no Brasil nesse período subiam alarmantemente. Em 1985, a inflação ultrapassa a casa dos 200% e o índice previsto para 1986 era superior a 400%. Em 1986, o presidente Sarney anuncia um novo plano econômico, o Cruzado. Dentro desse pacote econômico que visava o pacto da sociedade, segundo o próprio governo Sarney falava, estava previsto o congelamento dos preços das mercadorias, dos aluguéis, o aumento do salário mínimo pela média dos seis meses anteriores, a criação de uma nova moeda, o Cruzado, e esta equivaleria a mil cruzeiros, a moeda que deixaria de existir. O plano Cruzado causou um grande impacto e euforia na população, a inflação desapareceu, as donas de casa se tornaram os fiscais do Sarney, porque elas denunciavam os supermercados que remarcavam os preços, e ocorre assim o crescimento industrial com o aumento dos salários e a baixa dos juros nas compras a prazo. O efeito político do plano Cruzado. O aparente sucesso do plano garantiu a vitória do PMDB nas eleições de 1996, o partido do presidente elegeu os governadores, todos os estados, exceto do estado de Sergipe, O PMDB conquistou metade das cadeiras no Congresso Nacional e foi o primeiro pleito na história da República onde os analfabetos puderam votar. Portanto, ocorre-se uma ampliação do contingente eleitoral no Brasil. O plano Cruzado 2. Uma semana depois de vencer as eleições, o governo anuncia o plano Cruzado 2. Aumentou os preços das tarifas públicas, Aumentou o preço de produtos como automóveis, combustíveis, bebidas e cigarros. Os índices inflacionários voltaram a subir. E no final de 1989, último ano do governo Sarney, a inflação bateu recorde histórico, chegando a mil por cento ao ano. A elaboração da nova Constituição. Era um desafio dos novos parlamentares eleitos em 1986, além da continuidade da ação legislativa habitual, elaborar uma nova Carta Constitucional, porque até então vigorava a Carta de 1967, elaborada ainda no regime militar. Em outubro de 1988, estava pronta a nova Carta Constitucional, chamada agora de Constituição Cidadã, pelo deputado federal do PMDB, Ulisses Guimarães, o grande líder em todo esse processo. Foi a primeira Carta Constitucional a aceitar emendas populares. A Constituição Cidadã de 1988. A Constituição vai apresentar avanços, tanto nos direitos individuais, quanto nos direitos coletivos. Como, por exemplo, questões muito importantes para a época, como o fim da cestura prévia às artes e aos meios de comunicação, a proibição da tortura, a criação do habeas datas, que é um instrumento jurídico que permite a qualquer pessoa acessar informações a seu respeito em órgãos públicos. A ampliação da licença maternidade para 120 dias. A jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais. A aplicação da reforma agrária em terras consideradas improdutivas. Previa também eleições para o Executivo, para os cargos de presidente, governador, prefeitos. E para as cidades com mais de 200 mil habitantes, previa também a eleição em dois turnos. Desde que no primeiro turno não houvesse um vencedor com maioria absoluta. Previa também o voto facultativo para jovens de 16 a 18 anos. A realização de plebiscitos para decidir. E previa também uma questão muito importante, que era a realização de um plebiscito para decidir a forma de governo, se seria uma monarquia ou uma república. E o regime político, se seria um presidencialismo ou parlamentarismo. As eleições diretas para presidente em 1989. Em 1989, depois de 29 anos sem eleição para presidente, os brasileiros foram às urnas para escolher o sucessor de José Sarney. Havia na época 22 candidatos à presidência e todos se diziam da oposição, devido ao desgaste do governo Sarney. Nenhum teve maioria dos votos e houve então um segundo turno, conforme previa a Constituição Cidadã de 1988. E no segundo turno, Fernando Collor de Mello disputa a presidência com Luiz Inácio Lula da Silva. A polarização ideológica do segundo turno das eleições de 1986. Nós vamos ter de um lado Lula, um ex-líder metalúrgico, líder das greves operárias de 1978 e 1980, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e apoiado por diversos grupos e partidos situados mais à esquerda. Do outro lado, nós temos a chapa de Fernando Collor, ex-governador de Alagoas, prometia combater os marajás e os funcionários públicos de altos salários, concorria pelo recém-partido da reconstrução nacional, o PRN, e contava com o apoio dos meios de comunicação e com o apoio de boa parte do empresariado nacional. Em dezembro de 1989, Collor foi eleito presidente com 35 milhões de votos contra 31 milhões de votos de Luiz Inácio Lula. Portanto, aqui nós terminamos esse resumo, que foi rápido, objetivo, sobre o governo Sarney, como o primeiro governo pós-redemocratização do Brasil. No vídeo seguinte, nós vamos abordar o governo Collor e suas realizações. No vídeo 3, nós vamos abordar o governo Fernando Henrique e no vídeo 4, o governo Lula. Até lá!